Música Foi por causa de uma graça recebida, devota de Santos Reis e filha de ex-integrante de companhia, resolveu reunir um grupo de poços para um almoço no restaurante popular. Pai, mãe e Cassinha se emocionaram. É que a emoção não tem como mesmo controlar, eu fico muito emocionada diante da folia de Reis, porque nós temos alcançado muitas graças quando dedicamos os nossos pedidos a ele. Eu tenho muito a fé com o Santos Reis, já alcancei muitos milagres por eles e peço para eles que ajudem a minha família toda, com todos os poderes que eles têm, em nome de Deus a Nossa Senhora Ele conhecida. Meu coração neste momento faz lembro de muitas recordações. Meu pai era bastião de folia de Reis, eu recitava na frente dos três Reis, eu fazia ser discurso de Santos Reis, e sou uma grande devota de Santos Reis. E sinto, agradeço todos que estão aqui, agradeço o senhor Amadeu, reconhecido de muitos anos, te está ajudando, foi que foi em frente, vou ajudar ela a cumprir a promessa. Foi a Companhia de Reis Brasil Esperança, que tem seu Amadeu à frente, que ajudou Cassinha a cumprir a promessa. Desde outubro, a Companhia de Seu Amadeu sai em visitas pela cidade, e esta encerra as homenagens do grupo nas comemorações de Santos Reis. E a gente não sai a troco de dinheiro, a gente sai a troco da fé, que a gente sempre teve, e eu, em dia de criança, sou um folião também, comecei com seis anos de idade, hoje eu estou com setenta e oito anos, nunca parei, e sempre eu olho mais para o lado das pessoas que têm fé, que confiam nos três reis, porque se confiar igual eu confio, em dia de criança, recebe muita benção em tudo aquilo que pede. e se confiar igual eu 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 confiar igual